Se decuplicarmos o número de luas conhecidas de Saturno em 1850 e adicionarmos 55, encontraremos as 145 luas conhecidas hoje. Quantas luas eram conhecidas em 1850? A partir do texto, vamos fazer uma equação. Primeiro, temos que saber o que significa decuplicar. Decuplicar significa multiplicar por 10. A partir daí, então, nós temos quantas luas tinham em Saturno em 1850. Eu não sei, vamos chamar de x. Se decuplicarmos x, significa 10 vezes o x. E ainda temos que adicionar mais 55. E vamos encontrar aqui, então, o número de luas conhecidas hoje, 145. Dessa forma, resolvemos. Para poder tirar esse 55 daqui, basta eu subtrair 55 desse lado da expressão e também 55 do outro lado da expressão para manter a igualdade. Portanto, vamos escrever. 10 vezes x, mais 55, menos 55, igual 145, menos o 55 também. Dessa forma, mais 55, menos 55 dá zero. 10 vezes o x, igual 145 menos 55, 90. Para tirar esse 10 daqui, eu tenho que dividir este lado por 10 e dividir o outro lado também da equação por 10. Daí ficamos assim. 10x dividido por 10 vai ser igual a 90, também dividido por 10. Dessa maneira, vamos encontrar 10 por 10 dá 1. x será igual a 9 luas. 10. Agora, vamos mostrar que nós podemos simplificar esta forma aqui, assim. 10x mais 55 igual a 145. Eu posso passar este membro para o lado de cá da expressão, mudando o seu sinal. Portanto, posso escrever assim. 10x é igual a 145 menos 55. Direto. Portanto, nós vamos ter 10x igual a 90. 90. Aqui nós podemos passar o 10 para o lado de cá. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Simplificando isso, nós vamos ter x igual a 90 dividido por 10. Logo, x é igual a 9 luas também, claro. Uma maneira mais simples de resolver a mesma questão.